De Cabeludo para Pimentão Índio, morador da terra e da mata Peixe errada, pátria minha, Brasil, Brasil Índio, força forte que levou pra do nada Ao quebrada, outra minha, ósseo E o dia sempre despertado Devia poder ser amado O que foi errado, hoje eu queria se dar Foi todo, vestia que terei Que ia poder ser amado E ter essa parte que gozar Índio, viandolo do Brasil Veio o próprio rei Dizendo que descobri Que o índio, índio Viandolo do Brasil Veio o próprio rei Dizendo que descobri Amar, índio, amá, 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 índio Música 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 Amar, me jucê, Amar, me jucê, Amar, sonhar me emoji Amar, me jucê, Amar, me jucê, Amar, sonhar Música Música Cadu, cadu mulher Cadu, cadu, cebola